A Copa de Futsal Pré-Mirim da Zona Sul chega a sua oitava edição. A cerimônia de abertura reuniu os 14 times da cidade que estarão em quadra durante as disputas. É uma grande oportunidade para que as crianças de 8, 9, 10 anos possam participar de um evento dessa natureza, que é a oitava Copa da Zona Sul de Futebol Pré-Mirim, dando abertura às festividades do 33º aniversário do conjunto habitacional do Dr. Pedro Afonso Junqueira. O técnico do Maria Imaculada Futebol Clube destacou a importância da competição. O esporte é uma ótima oportunidade para tirar as crianças das ruas. Tirar a molecada da rua, fazer a molecada ocupar a cabeça com coisa boa, que esporte, futebol é muito bom. E para mim não importa o resultado, não importa a vitória, é claro que a gente vem jogar com a expectativa de levar a vitória para casa, mas o importante é estar participando. Já pelos lados da URCP, muita expectativa para a disputa. Após vencer em 2007 e 2009, Boló conta que a equipe vai tentar o tricampeonato esse ano. A expectativa é grande. Quando chega essa época, as crianças ficam todas pensando no campeonato. É uma forma das crianças lá da cidade virem para cá e participar de um evento aqui no Juca Coba. E entre os jovens atletas, muita ansiedade e confiança antes da bola rolar. Eu estava bem ansioso, mas eu estou bem confiante no título. Está bem ansioso para começar o campeonato? Ah, o primeiro jogo eu sempre fico, mas depois eu costumo, né? Os jogos vão até o dia 1º de setembro, mas apesar da pouquidade dos atletas, as partidas costumam ser bem disputadas. O que você acha desse campeonato? É difícil? Não, não. Só tem alguns times que é meio difícil, mas não é tão difícil, não. E é ansioso para o começo do campeonato? Sim, sim.